O AdHear é um sistema auditivo de condução óssea revolucionário. É uma solução adesiva não cirúrgica que evita a pressão na pele. Ele oferece o uso confortável e permanece em ótima posição, garantindo acesso consistente ao som. O AdHear é simples e fácil de usar. O adaptador adesivo AdHear é aplicado na área sem pelos atrás da orelha. O processador de áudio AdHear é conectado ao adaptador adesivo por meio do conector de encaixe. O processador de áudio detecta as ondas sonoras e os converte em vibrações. O processador de áudio transfere as vibrações por meio do adaptador adesivo no crânio. O osso conduz as vibrações para o ouvido interno, onde elas são percebidas como som. O sistema tem características estéticas notáveis, podendo ser usado discretamente atrás da orelha. Com esse conceito exclusivo, o AdHear oferece uma solução viável, garantindo uma vida cheia de sons. Fixe, clique, ouça. AdHear. 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 Adhear.